Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, nós queremos fazer uma breve catequese sobre os dez mandamentos da lei de Deus. Dez pequenos áudios explicando os mandamentos da lei de Deus. Por quê? Porque a nossa salvação eterna depende de conhecermos a lei de Deus e nos esforçarmos para colocá-la em prática, de forma que nós nos mantenhamos sempre na comunhão com Deus. O grande problema é que a maior parte do nosso povo, mesmo aqueles que frequentam a igreja, ignoram, desconhecem quase completamente as coisas mais elementares da sua própria religião. Por isso a necessidade de buscarmos a formação do nosso intelecto, o aperfeiçoamento do nosso conhecimento, a fim de que nós possamos saber o que temos que fazer para alcançar a salvação eterna. Como as pessoas irão alcançar o céu? Como as pessoas irão se salvar? Se elas nem ao menos sabem qual é a lei e o mandamento de Deus? Ou seja, elas ignoram a própria vontade de Deus nosso Senhor. Quando nós fomos batizados, nós fomos consagrados a Deus. E ao sermos consagrados a Deus por meio do batismo, nós nos comprometemos, seja diretamente ou seja através dos nossos pais e padrinhos, a renunciar a Satanás, as obras de Satanás, e a crermos em Deus uno e trino, e a observarmos os seus mandamentos tal como a igreja nos ensina. Estes são os chamados votos do batismo, ou promessas do santo batismo. E acontece que, dentre aquilo que nós nos comprometemos a fazer, está então a observância dos mandamentos da lei de Deus e da santa igreja. Hoje iremos falar sobre os mandamentos da lei de Deus, que contém uma parte referente ao próprio Deus, que são os três primeiros mandamentos, a primeira parte dos mandamentos, as nossas obrigações para com Deus. E a segunda parte dos mandamentos, referem-se às nossas obrigações para com o nosso próximo. São os outros sete mandamentos. E todos os mandamentos, eles contêm uma parte positiva, que são as imposições, ou seja, são as ordenanças, aquilo que Deus manda fazer. E existe também a parte negativa, ou seja, as proibições, aquilo que Deus nos proíbe fazer, enquanto os seus filhos. Pois bem, uma vez dito isto, que é referente a todos os mandamentos, devemos nos recordar também que Deus inscreveu estes mandamentos em nossa consciência, na própria natureza humana. Ao estudarmos, analisarmos os mandamentos, nós vamos ver que isto é comum a todos os seres humanos. Todas as culturas têm esta lei inscrita no próprio coração, que deve ser, claro, aperfeiçoada, que deve ser compreendida e interpretada à luz da religião revelada pelo próprio Deus, que é a nossa fé cristã católica. Portanto, o primeiro mandamento da lei de Deus nos diz amar a Deus sobre todas as coisas. A parte positiva, aquilo que ordena fazer, é justamente colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, amá-lo com todo o nosso coração, aplicar a nossa mente, a nossa inteligência, portanto, a nossa vontade, para adorar e louvar a Deus, para honrá-lo acima de todas as coisas. Esta é a parte interior desta ordenança, reconhecer Deus como o Senhor de nossas vidas. E esta adoração a Deus, esta adoração que só pode ser prestada a Deus, ela deve ser também exteriorizada nos atos da religião, que são os atos do culto, no caso, concretamente, a participação na Santíssima Eucaristia, a participação na Santa Missa, nos domingos, como será melhor observado no Terceiro Mandamento, mas nos atos da religião e também nas orações que devemos fazer todos os dias, dirigindo-nos a Deus para adorá-lo, para louvá-lo, para agradecê-lo e suplicar a Ele as graças de que nós precisamos para sermos justamente fiéis àquilo que Ele nos ordenou. Também se manifesta, também está contido como ordenança do primeiro mandamento a busca do conhecimento acerca de Deus. Daí a necessidade de se estudar a palavra de Deus, a Bíblia, de se estudar o Catecismo, de se buscar o conhecimento da vontade de Deus, meditando, estudando e meditando a sua palavra, tal como a Santa Igreja nos ensina. Também está ordenado no primeiro mandamento que nós devemos sempre repetir, sempre manifestar novamente a nossa fé, fazer a profissão de fé, manifestando a nossa crença, com a nossa inteligência e com a nossa vontade, manifestando o nosso obsequio, como diz o Catecismo, o obsequio da fé, ou seja, a profissão de fé naquilo que Deus nos revelou como verdade. Esta é a parte positiva, o que nos manda fazer no primeiro mandamento. E a parte negativa, ou seja, as proibições contidas no primeiro mandamento são as seguintes. Primeiro, a infidelidade, ou seja, Deus nos proíbe de sermos infiéis, de buscarmos colocar algo, alguém, alguma coisa no lugar dele. Deus nos proíbe no primeiro mandamento a apostasia, o que significa apostasia, a abandonar a verdadeira fé, a verdadeira religião, para seguir, seja outras coisas ou para seguir nada, ser indiferente. Isto é proibido pelo primeiro mandamento. Deus nos proíbe no primeiro mandamento a heresia. O que significa a heresia? Heresia significa a negação de alguma verdade de fé revelada por Deus e ensinada pela Santa Igreja, ou a crença em alguma coisa contrária àquilo que foi revelado por Cristo, tal como entende a Santa Igreja. Deus proíbe a supertição. O que significa a supertição? É atribuir a alguma coisa ou pessoa um poder que aquela coisa e aquela pessoa não possuem. Qualquer desses tipos de prática que atribui a coisas e pessoas poder que eles não possuem é uma supertição. Também o espiritismo, a macumba, umbanda, adivinhações, astrologia, tudo isso são formas de supertição. Também nos proíbe o primeiro mandamento a esta chamada simonia. Que simonia? É a venda das bênçãos de Deus. Venda daquilo que de graça deveria ser dado. Isto acontece, por exemplo, quando em muitas denominações ditas cristãs se vendem bênçãos se tem que pagar para obter favor de Deus. Isto chama-se simonia e é um pecado grave contra o primeiro mandamento. Também nos proíbe aqui o sacrilégio. O que é o sacrilégio? É um pecado de profanação de coisas sagradas, seja de pessoas, seja de cultos ou de objetos sagrados. Por exemplo, alguém que vai receber a Santíssima Eucaristia estando em pecado grave comete um sacrilégio, ou seja, profanação de algo sagrado. no caso, a Santíssima Eucaristia. Ou se alguém, por exemplo, vai se confessar, mas mente na confissão, ou omite conscientemente algum pecado grave, está profanando o sacramento da confissão. Se alguém vai à igreja com vestes indecentes, sensuais, está profanando a casa de Deus. Se alguém, por exemplo, também, pega a Sagrada Escritura e joga no lixo, pega os folhetos da missa, joga no lixo, está profanando a palavra de Deus e assim por diante. Nós devemos estar atentos a todas estas observâncias a fim de não pecarmos contra Deus naquilo que diz o primeiro mandamento. Na verdade, o primeiro mandamento é o maior de todos e se observado como que todos os outros também serão, porque o próprio Cristo nos fala que aquele que o ama obedece os seus mandamentos. o amor a Deus, como nos fala o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, consiste em realizar em nossa vida aquilo que Deus nos manda realizar. Consiste em fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Portanto, é como o compêndio e o resumo de todos os outros mandamentos da lei de Deus. Quem ama a Deus faz o que Deus ordena. E se assim fizermos, nos conservaremos na sua graça e alcançaremos a salvação eterna. Que a Santíssima Virgem nos ajude a conhecer e a colocar em prática tudo o quanto Jesus mandou para que nós possamos permanecer unidos com Ele neste mundo e alcançar a salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.